Fala galera! Beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série de Dark Souls desafio zerando só com arco e flecha, Dark Souls 3 né? Esqueci de falar o número do jogo. Desta vez no vídeo de hoje eu quero tentar derrotar dois chefes e o Pavel Arco mais um, para pelo menos mais seis. Mas parece que eu preciso de algumas pedrichas, que eu não sei onde eu encontro. Vou tentar derrotar o Onir e o outro cara aqui, que é o demônio lá. Quero só passar correndo por aqui. Por que? Porque não é por aqui que eu quero ir. Dei um fragmento destas aqui em algum lugar né? Dei aqui mesmo. Não aqui especificamente, mas aqui do lado. Ai! Tem um fragmento de osso, um monte de bicho. Morri, não tem coisa. O fragmento de osso é importante. Vamos fazer os nossos objetivos aos poucos aqui. Eu não acho que vai me dar muito trabalho. É o primeiro vídeo dessa série que eu estou gravando depois da cirurgia, então né? Não estou nada acostumado. Faz muito tempo que eu não jogo. E... Também não estou no meu auge. Além de fazer tempo que eu não jogo. Ahn... Tá. Eu não sei o que tem pra cá. Tem que ter Tzorig. Mas eu não sei exatamente aonde que está o que eu quero. Vou dar aquela procuradinha. Ai, ficou só minha perna. Era pra dar um roll aí. Ahn... Ahn... Rato. Teria pedaços largos de titanita. Não era aqui? Tinha uma parede secreta? É... Ai... Isso... Ai, peguei os fragmentos que eu queria. Eu acho que tem um fragmento de Estus aqui. Aonde eu não lembro. Vou ter que dar uma olhada no vídeo depois. Então eu deixo pra fazer isso depois. Os fragmentos de titanita eram o que eu queria agora. Vamos voltar lá pra... Pro santuário do Eno do Fogo. Pra o pano soar. Ou será que falta um ainda? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Se duvidar vai faltar uma. Ahn... O que? Vamos ver. Vai faltar... Ahn... Só vai faltar almas. Quantas almas eu preciso? 880. Não tem problema. Você vem e vende aqui pra mulher. 880 almas eu preciso. O que eu tenho pra vender. Tem uns escudos meio loucos aqui. Faltam 80 almas. Vamos vender o elmo do Aral. 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 O que? Reforçar a arma. Pedaços de titanita agora. Eu não sei onde encontra. Pedaços de titanita. Ele vai ter que ver. Depois vamos pro primeiro chefe do vídeo. Que é o nosso querido... Antigo Rei Demônio. Vamos para lá. Não sei se vai ser difícil. Eu imagino que não. Que não vai ser complicado esse chefe. Mas... Cara, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa aqui. Escutei um barulho. Mas é um carro. Não sei se vai ser difícil. Essa área boa realmente por causa dos pedaços de titanita. Vamos lá. Não vejo porque desligar essa bagagem que está atirando. Pelo menos não agora. Vamos lá. 48. 60. Quanto mais perto eu chego mais dano dá. Se eu acertar ele é claro. Será? Na cabeça dá muito mais dano. Ou agora? Está dando muito mais dano. Por algum motivo. Ai! Deve ser desesperado. Só um enter. Caralho! Isso vem? Caralho! Eu achei que ia sair daqui. Claro! Estou dando muito mais dano do que eu achei que ia estar dando. Vou pegar com isso aí. Ele vai longe. Isso aí também tem que tomar cuidado. Eu não sei qual que é a distância. Explodiu. Tá. Isso aí é o mais complicado. Pelo menos para mim agora. A chuva de meteoro. Nossa. Ai! Complicado para cacete. Viu? Nossa senhora. Isso é muito difícil. Acho que ele é mais fácil de arco do que sem arco. Ai! Agora ele vai cair um pouco. Ai! Ficou bem pouco mesmo. Errei. Morreu. Ah! Muito fácil. Muito fácil. Esse foi fácil mesmo. Gastei 39 flechas. Às vezes que eu errei algumas. A arena dele é bem legal. Os demônios aqui. Tauros demon. Capra demon. Capra demon. Os demon. Voltar para Firelink. Subir uns níveis. Não achei que ia ser tão fácil. Não achei que eu ia dar tanto dano nele. O Volnir. O Volnir. Volnir. Temos problemas com o Volnir. Porque vai necessitar da minha mira. E necessitar da minha mira é triste. Mas vamos. Bom, eu tive esse Sullivan depois. Acho que é, né? Cadê a mulher aqui? Esqueci o teu nome, minha senhora. O Volnir. O Volnir. Muito bem. Então, eu... Subir dois de força. Dois de força. Dois de força. Um dano legal. Que está em... 283. Comprar flechas. Cadê as flechichas? Cadê? As flechichas. Comprar uma dessas. Vamos vender a alma do antigo demônio. Demônio. Vender item. Dez mil só. Vou comprar mais flechas. Acho que vou gastar tudo com flechas. Essa é a melhor flecha. Vai estar com... Com... Com tudo que deu. Com tudo que deu. Pra gastar. Duzentas flechichas. Dá pra armazenar até 999. Se eu não me engano aqui na caixa de armazenamento. Não. Seiscentos. Ao máximo. Número bem... Leatório. Tem maior fragmento. Já estamos com mais seis ali. Acho que daqui é o mais rápido pra ir até o Vol'nir, né? Catacumba ou túmulo abandonado. Não. Túmulo abandonado é embaixo. Eu vou unir. Será que do túmulo abandonado eu consigo... Não. Calma lá. Perdido estou. Eu não sei se a ponte fica quebrada. Eu acho que ela não fica quebrada. Eu acho melhor a gente ir do outro. Não lembro, gente. Não lembro. Não é uma área que eu passei muitas vezes. Eu odeio essa área. É a área que eu menos gosto da catacumba. Em todos os jogos eu não gosto das catacumbas. Acho que isso é uma ideia meio geral. Acho que todo mundo... Não tem ninguém que assa. Eu adoro as catacumbas. Escapacabumba. Vamos lá. Vou lá a bolota. Ele tem lá atrás dela. Com licença. É. Vou funcionar do jeito que eu achei que ia funcionar. Sejam invadidos aqui. Vamos. Vamos. Aqui em Braseiro. Grande homem soldado sem nome. Sorig. Batalhão de Cavaleiros. Dá aquele soquinho maroto aqui. Tchau caberas. Pode farmar a alma aqui, mas grande bosta. Espero que eu consiga enfrentar o chefe mesmo tendo sido invadido. Essa porta eu não sei se a textura dela é assim mesmo. Eu acho ela muito feia. E... Vamos enfrentar o Alto Lorde Wollnir. Vamos enfrentar o Alto Lorde Wollnir. Ou... Pode acertar na mão que conta como se fosse no... Na... 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 problema, eu não enxergo. Oi. Ah, quebrei um e morri. Não achei que eu ia morrer tão rápido, não. Mas quebrei rápido, isso é interessante. Vamos usar o Ember já? Não! Caralho, perdido o negócio de pista. Vamos esperar ele voltar. Volta. Que desgraça! Não parece que vai ser difícil também. Só parece que eu vou tomar um pouco mais de cuidado. Que desgraça! Oi, Tzorg! Matador de cavaleira, eu não sou o cavaleiro! Olha lá, já tava embaixo o... Esqueci o nome do rapaz. Ora-se! Amigo da Henry of Estara. Nem sei quantas almas eu tinha. Aqui, esse é o problema, esse é o grande problema, esse é o principal problema. O desgraçado! 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 Vou vender a alma do Alto Lorde Wollnir. Alto Lorde Wollnir, vou vender mais uns trocinhos aqui. Vem de nível, falta 3 mil. Vou pegar mais um tanto, vou vender pílula, pílula. Calismã, escudo, armadura, pílulas antiquadas, saia antiquada, anel não queria vender. Vou vender o Red Tear Stone Ring aqui, Red não, Blue. Deu. Bem-vindo. Não tem problema. É uma 120 de estamina. Meu dano não está comprometendo, pelo menos não agora. Mas contra o cultivo você não comprometa. Vamos correr até então a igreja. Não sei se tem algum item que me interessa no meio do caminho. O que me interessa agora são pedaços de Titanita. 1 principalmente, para entregar o pau arco para o mais 8. Mais 7, quer dizer. Mais 8. Perdido estou. Mais 7. E faltam os outros pedaços. Não sei onde que é o melhor lugar para achar pedaços de Titanita. Vamos lá. Bom dia. Tchau. Corre. E aí. Meu deus. E. E aí. Tchum. Dá para matar ele assim? Não dá, ele some. Que tristeza. Um item aqui. Osso do regresso. Foguerichas. Por ignorar os inimigos eu odeio esse comezliado, acho muito difícil. Acho bem legal, mas acho muito difícil, não é mais de arco. Apesar que de arco não deve ser tão difícil, apesar que os inimigos são muito rápidos. Tem esse detalhe. Vamos correr lá para a fogueira, mas eu vou tentar. Tem mais uma alma, uma alma de um lutador fatigado. Esses espíritos que aparecem aqui são da Dançarina e do Vordit, do Vale Baneal. A gente não sabia. A Sença. A Bruxa. Passando. A Dançarina e do Vordit. Só quero a fogueira. Não peço mais nada. Fogueira. Aqui vai ter um tratado cumprido, se eu não me engano. Prova de um tratado cumprido, um dos itens mais chatos de farmar nesse jogo. Tem que farmar lá com o Silver Knights em Anor Londo. Para quem quisesse platinar essa porcaria. O Hall dos Cavaleiros, que é da Covenant aqui. Uma Evanescent. É só um bait. Aqui acho que tem uma Amber ali na frente. O que me interessa, o que me interessa, o que me interessa, o Fragmento. Ah não, os ossos que eu regresso. Desatear o pro bicho. Os ossos do regresso. Os ossos do regresso não. O Fragmento de Morto Vivo me interessa. Pra gente terminar o vídeo lá em Firelink queimando o Fragmento. Quantas flechas eu tenho? Cara, por que se levantou da fogueira? Se você já tinha sentado os inimigos não de spawn, né? Não sei se você sabe. 130 indo lá. Não tem problema. São bastantes flechas. Legal. Foi fácil. Ainda bem que eu deixei esses chefes mais fáceis pra quando eu tivesse que boer. Para queimar aqui. Acho que o pedaço dessas só faltam dois. São 12, se não me engano. O Fragmento de Morto Vivo faltam 3. Os ossos do titanito faltam 11. São 12 para chegar no level máximo. Vamos comprar flechas. Oh! Descobre Erythyl na... Se as histórias são verdadeiras, é a casa para... O que você acha? 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 Vamos ver mais ou menos quantos chefes. Tem o Sullivan. O... Yarm. Sullivan, Yarm. O Aldrich. Aqui. Os irmãos gêmeos lá. O... Nameless King e o chefe final. Fora as DLCs. As DLCs... Ai meu Deus do céu. As DLCs vai ser complicada. Mas... Vamos fazer tudo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixe seu like, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Me sigam no Instagram. Link está na descrição. Entre no nosso grupo do Discord. O link é na descrição. Se quiser ir no canal. Pix na descrição também. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.